Música Fala pra gente que eu sou a Nath E eu sou a Isa E o que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio dar continuidade ao nosso quadro de mistérios Vamos falar um pouquinho mais de alguns mistérios E aqui a gente vai falar sobre casos da Idol possuída Cara, sim Os cachorros aqui da rua estão enfurecidos, enlouquecidos A gente vai contar pra vocês o caso da Areon, ex-integrante do Tierra E o suposto caso de possessão que tomou uma proporção tão gigante Na mídia coreana, no feno do Tierra E até das pessoas que acompanhavam a carreira da Areon Que causou danos psicológicos na menina É bem sério E a gente vai contar pra vocês o que aconteceu Quem aqui é Queen, que são fãs do Tierra, do grupo Tierra Sabe que tem quatro ex-membros do grupo Algumas que saíram antes do debut E algumas que entraram depois do debut A gente vai falar de uma dessas que entraram depois do debut Que é a Areon E Areon, mais conhecida como Areon É uma cantora sul-coreana e ex-integrante do girl group Tierra Ela nasceu em 19 de abril de 1994 em Seul Areon estreou no Tierra em 2012 e saiu do grupo em 2013 Segundo a MBK, saiu para seguir carreira solo Mas acabou saindo do Tierra e da própria MBK Quando ela saiu do grupo, a MBK anunciou que ela daria continuidade a suas aventuras solos Mas isso acabou não acontecendo E ela acabou foi se desligando pouco tempo depois da MBK por completo E não dando continuidade, pelo menos a princípio, a sua carreira solo e a sua carreira no showbiz E ela ficou sumida por algum tempo depois disso Até que começaram a aparecer vídeos estranhos no Instagram dela Tipo, creepy mesmo Que as pessoas começaram a ficar um pouco preocupadas com o que estaria acontecendo Até porque na época que ela saiu foi quando começou aqueles escândalos do Tierra de bullying e tudo mais Então muitas pessoas estavam com medo do que estava acontecendo com a saúde mental das meninas Todas estavam com um comportamento meio errático, meio estranho, assim, a princípio, para o público E a Areon foi o caso mais preocupante até então Ela posta um vídeo que viralizou, assim, que ela mostrou Ah, eu estou aqui com o meu amiguinho e tal E ela mostra, joga a câmera, tipo, não tem ninguém E quando a galera foi, tipo, fuçar, decodificar o vídeo Eles conseguem ver no segundo tal ali, tipo, meio que uma sombra, um vulto Que parecia ser um fantasma E ela estava falando de uma forma meio esquisita, com uma voz mais de bebê Como se ela estivesse, assim, realmente possuída, por assim dizer E a galera ficou, tipo, cara, ou essa menina está com uma depressão profunda Ou ela está possuída Porque não tem como essa pessoa estar normal Porque, de fato, não parecia que ela estava normal com base naquele vídeo Cara, quando uma pessoa lança uma teoria da conspiração aí na internet O que acontece com a internet? Ela explode Todo mundo só consegue falar disso É como jogar fogo na gasolina Exatamente É como você riscar um fósforo e tacar na gasolina Porque não tem como Todo mundo começou a falar sobre isso E as pessoas só tinham teorias Ou ela tinha sido possuída Claro Ou ela estava com algum problema muito sério mental Uma esquizofrenia Ou uma depressão muito profunda, sabe? Então todo mundo começou a, tipo, questionar o que estaria acontecendo Pouco tempo depois desse vídeo Ela até chegou a postar uma coisa no Instagram Gente, estou com muita saudade de vocês Meus fãs e tal, tal, tal Só que nessa mesma época Em vez dela, tipo, se ajudar, por assim dizer Ela acabou colocando um pouco mais de linha na fogueira Ao publicar novas fotos em seu Instagram Onde ela aparecia, tipo, riscando a própria cara Com a cara meio ensanguentada Tipo, riscando o olho O olho meio machucado Fotos muito, muito perturbadoras Bem creepy mesmo Uma coisa bem estranha E a galera falou Gente, essa menina não está legal Ela está com um problema Ela está doida? Não dá Ou ela está possuída? Ela está louca? Sim E aí que era uma coisa, tipo Isso virou uma teoria da conspiração oficial Na comunidade K-pop internacional Tipo, isso virou uma teoria da conspiração oficial Tipo, a galera, os K-neris Se você fosse olhar, tipo, os comentários Era, tipo, só comentário disso pra baixo Tipo, ela vai se matar Também ela está louca Tipo, assim, vamos prestar mais atenção nela Está séria a situação Ela deve estar com um problema muito sério Ela está possuída Essa menina está em demonia Era coisas desse nível pra baixo Então imagina você ser uma menina ali Com 20 anos, super jovem Tendo que ler isso todo santo dia Sobre a sua saúde mental Sobre o seu estado espiritual Porque no caso ela estava possuída De acordo com a galera Todo santo dia Imagina, todo santo dia Você com 20 anos de idade Super novo Tipo assim, o que isso não faria com a sua cabeça? Realmente as fotos eram meio preocupantes Era uma coisa meio estranha Isso realmente era sério Mas é aquela coisa, né, gente? Tipo assim, quando você tem um mundo inteiro Falando de você Sabe? Especificamente de você Com a sua saúde mental O seu problema Especulando sobre uma coisa que é séria, sabe? Se você estiver com algum problema Todo mundo falando Te chamando de louca Falando que você está possuída Isso, você vai começar a acreditar nessa narrativa, não? E assim, ela não tinha mais uma plataforma Já que ela não estava mais fazendo parte do grupo Ou tipo, na vida de idol mesmo Para se defender propriamente Daqueles milhares de comentários que viam na internet Então ela sumiu de vez A carreira da Areum Tipo, desapareceu Ela realmente, tipo Estava naquela promessa De que ela poderia voltar a ter o seu solo E nunca aconteceu E onde será que ela está agora? Ela resolveu voltar os holofortes Ao final de 2017 Num reality show coreano Chamado The Unit Da KBS O programa reúne diversos artistas de K-pop Que não conseguiram se estabelecer em suas carreiras O reality contava com pessoas como a Ryuna Num painel de jurados E a Areum foi explicar O que realmente tinha acontecido naquela época Ela disse que tudo não passava de um mal entendido Que ela havia feito uma fantasia pro Halloween Se fantasiado do Halloween E que aquilo tinha tomado proporções Que ela não conseguia Que ela não conseguiu segurar E que isso causou muitos problemas na vida dela Ela teve depressão Ela passou a ter fobia de pessoas Então ela ficou muito tempo afastada da mídia Afastada de todo mundo por conta disso É uma coisa muito bizarra Porque ela estava simplesmente se entregando ali ao personagem E ela acabou se perdendo um pouco na personagem Porque isso tomou uma proporção muito grande Porque já vinha ter esses ligamentos dela no chair E do primeiro vídeo Quando o povo disse que viu uma assombração No vídeo Nessa preocupação de todo mundo É Então foi uma coisa que tipo assim Isso teve ramificações reais na vida da menina Ela teve tipo Ela desenvolveu crise de pânico Ansiedade Fobia de pânico Tipo sabe É uma coisa que literalmente atrapalhou a vida dela Pessoalmente assim Sabe Ela ficou tipo anos presa dentro de casa Sem se relacionar com muita gente Sem expandir o networking dela Então foi uma coisa bizarra Ela voltar aos palcos pra se explicar Foi a maneira que ela conseguiu tipo De falar que tava Ah tava tudo bem E de finalmente dar a versão da história dela Porque ela ficou calada durante anos Só escutando que ela era a idol possuída e fins Uhum E no final de 2017 Ela assinou com a gravadora DWM Entertainment E a possibilidade dela Debutar ao solo Ou com outro grupo Mas não sabemos muito bem como vai ser E ela trocou o stage name dela pra Han Aron O triste dessa história toda É a gente ver cara Como que as coisas da internet Tipo assim Saem do controle Literalmente Tomou propulsões gigantescas Talvez até a pessoa que iniciou esses rumores Fez como uma grande piada Uma grande anedota Zoeira na internet Que realmente tipo assim Virou uma coisa que tipo Petrificou a vida de alguém durante anos Então é uma coisa muito louca Porque se você for olhar a trajetória da Areia 1 Dentro do Cher Ela era uma das maiores vocalistas do Cher Ela se consagrou naquela época Como uma das maiores vocalistas da sua geração E ela ficou tipo Um ano sem poder trabalhar Ela ainda tá Se você for olhar tipo Numa geladeira Num limbo ali A gente só espera que tipo Ela consiga realmente de fato Redebutar Porque eu acho que o K-pop precisa de solistas De pessoas que já passaram por essa indústria Que tem essa voz maravilhosa que ela tem E só É só muito triste ver de novo Igual como foi no primeiro Mistérios que a gente fez Tipo de ver ali O que aconteceu com a RIC Que é mais ou menos a mesma coisa Tipo comentários na internet Que prejudicam a vida de uma pessoa Sabe? Tipo faz ela tipo Parar de Seguir o sonho dela Faz a pessoa tipo Ficar anos e anos e anos Ou até mesmo Pra sempre No caso da RIC Que não quis mais voltar Sabe? Sem Sem Perseguir o sonho Sem perspectiva Sem perspectiva Sabe? Isso é muito triste Porque as pessoas tipo Sonhos movem as pessoas Então Você vê uma menina Que tem um sonho Como o Daryon De ser Uma artista E aí vem Com um simples mal entendido E acontece tudo isso E ela desenvolve um tanto de problema E ela fica afastada Sabe? É tipo Pelo menos no âmbito sentimental As coisas tem ido muito bem Para a RIC Ela casou em 2019 Com seu namorado De muito tempo Ele não é celebridade Ele mantém ali a sua identidade Um pouco mais no sigilo E eles tiveram seu primeiro filhinho agora Em maio desse ano Um dever muito gostoso E eles tiveram um casamento maravilhoso Com fotos incríveis Então assim Pelo menos ela está feliz Na área sentimental O que mais importa é isso Espero que ela esteja bem Para cuidar do filho Então é isso gente Espero que a gente faça a diferença Daqui pra frente Porque as nossas palavras Tem muito, muito peso Muito poder E você que é queen Que acompanhou essa tour De perto On time Comenta aqui embaixo Você acha mesmo Que ela estava possuída na época O que você tem O que você pensa a respeito De todo esse acontecimento Você que viu O que você acha Que você espera Da carreira dela Daqui pra frente E comenta aqui embaixo Outros mistérios Que vocês querem que a gente fale a respeito A gente já separou mais alguns aqui Para fazer esse quadro para o canal Espero que vocês tenham gostado Gente Se inscreva no canal Dá like nesse vídeo E é isso Um beijo Anião